Olá amigos da história, estou de volta hoje com o vídeo Alê dos Teclados Este vídeo é patrocinado pelo cantor e tecladista, artista plástico Alê dos Teclados Se você também é artista e quer ver sua história contada aqui no canal Podemos fazer uma parceria Assim você estará contribuindo para a manutenção do canal E automaticamente nós divulgaremos seu trabalho para todo o Brasil Na descrição do vídeo abaixo deixarei meu contato para maiores informações É este o vídeo de hoje A história de Alê dos Teclados Exemplo de luta, perseverança e sonhos realizados E também é claro, shows para todo o Brasil Na descrição do vídeo abaixo deixarei o contato, redes sociais Para você contratar e levar Alê dos Teclados para a sua cidade Alê Nelson da Silva, conhecido como Alê dos Teclados Além de cantor, compositor, é um grande artista plástico Ele nasceu na cidade do Rio Largo, estado de Alagoas Alê dos Teclados começou na música aos 12 anos Tocando na igreja com um violão que conseguiu aprender sozinho Depois passou a tocar e a cantar em conjuntos musicais da época Em bares e festinhas de aniversário Participou também de festivais de música sacra com seu irmão Luiz José Por ser de família muito pobre e perder a seu pai muito cedo Que faleceu quando tinha 6 anos de idade As dificuldades eram muitas, inclusive financeiras Mesmo assim, com muitas dificuldades Alê conseguiu montar seu próprio conjunto musical Que se chamou Grupo Circuito Infelizmente, o grupo se desfez em pouco tempo Por falta de recursos financeiros Em seguida, Alê passou a tocar teclados em bandas maiores de bailes E em trios elétricos na Orla Marítima de Maceió Chegou a tocar em boates, casa de shows e comícios de políticos Em praças de várias cidades alogoanas No início de 2001, Alê dos Teclados se mudou para o Rio de Janeiro E passou a tocar e cantar forró com teclado Na zona sul do Rio de Janeiro e em toda a Baixada Quando conheceu então o cantor Ailton Cruz Com quem fez dupla por vários anos E uma amizade que dura até os dias atuais Alê também chegou a trabalhar com várias cantoras de forró Como por exemplo, Leti Silva Cidinha Gonçalves Ellen Franzão A loira do forró Nayara Socorro Claudinha Bia Paulista Entre outras cantoras A Lê também chegou a gravar vários CDs de forró A Lê dos Teclados também cantou em abertura De shows de vários artistas de nome nacional Como por exemplo, Reginaldo Rossi Arlindo Cruz Zezo Grupo Roupa Nova Chitãozinho e Chororó Tantos outros A Lê dos Teclados também faz parte E convive no meio artístico e cultural Com várias personalidades do gênero E é reconhecido e admirado por todos A Lê é um artista eclético E tem um repertório diversificado Desde MPB, músicas próprias Forró raiz, forró atual, sertanejo Pisadinha e o famoso piseiro Já se apresentou também em vários programas de TV Programa Raiz do Produtor Independente TV Fechada Marcelão Programa Brasil Popular Com o apresentador Roque Silva E recentemente no programa do Ratinho SBT Onde foi como convidado A Lê também se apresentou junto com Ailton Cruz Realizando shows em vários eventos E também se apresentaram juntos no programa do Didi Onde cantaram uma música de duplo sentido É isso aí meu irmão Além dos teclados Além de cantor, compositor É um excelente artista plástico Como vocês podem ver E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Espero que gostem da minha história Fica meu contato abaixo na descrição do vídeo Um beijo no coração e um abraço a todos Valeu! Um passeio incompleto, no escuro me ilumino Um passeio de um segundo, peço nela e me inspiro De amar, de buscar, de viver Tudo é misterioso A imensa e tão escuro É tão forte, tão profundo O vazio num segundo Te amar, de querer, de buscar, de viver Te amar, de querer, de buscar, de viver Júlio gravando tudo ao vivo Ale dos teclados Este foi o vídeo de hoje A história de Ale dos teclados Ah, obrigado por se inscrever no canal E compartilhar este vídeo com aquele amigo Ajuda muito Você já sabe, não é? Eu voltarei!